Veja só o estado da moto. Ela estava completamente desmontada, com várias peças retiradas. O proprietário do veículo, é claro, lamenta pela perda, mas também está satisfeito por recuperar parte do veículo. A gente louva a Deus pelo trabalho da polícia, né? Porque para recuperar é difícil, principalmente porque está dentro do mato, né? A motocicleta foi furtada da filha dele por mediantes que ainda não foram identificados pela polícia, mas que podem ser presos graças ao trabalho de investigação da Polícia Civil de Breves. Foi um assalto que aconteceu com a minha filha, nas sete horas da noite, no sábado atrasado. E dois rapazes puxaram a arma ali no perímetro da Gurupá com a Portel e assaltaram e levaram a moto. Até então a gente não sabia, né? Então a gente acionou uma polícia, tudo. Mas só na sexta-feira, por volta do meio-dia, os policiais militares encontraram lá para trás do malocão, desmontada já assim. O que restou agora para a vítima foi levar a motocicleta desse jeito para casa.